Encoste os seus lábios Encoste os seus lábios E de tristeza meus olhos choram Quero sentir o calor Dos lábios teus E neste beijo Dou a minha despedida É uma lembrança do nosso amor Que morreu Nas horas feitas E passei por ti querida Encoste os seus lábios Encoste os seus lábios Quero te dar Meu último beijo E vou embora Não vou pegar as suas mãos Pra dizer-te adeus Porque eu sei Que de tristeza meus olhos choram 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 Choram